Rapaz, deixando aqui a serrinha das almas aqui, eu tô no segundo, às 20 por hora, descendo, pesou lá no pé direto, só os cotoveiros e o carro embalando. Eita senhora! É dez quilômetros descendo da bichinha e o troço é pesadinha de brava, hein? E o asfalto não, isso é cimento esse troço. O chover aqui é virar liso igual o sabão. O feio já tá começando a esquentar, mas já tá acabando aqui. O mais bravo é a chegada aqui agora. Olha só aqui, a 20 ainda tá, a 20 o cara tá, tá demais ainda. Olha aí, ó. A galera desce demais, né? Alô, churmelho! Mais uma aventura! A aventura, meu, velho! Ah, meu Deus do céu, já pega a aventura, hein? Ah, puxa! Brincadeira! Mas é isso aí, aonde que os atendentos não vão? Aqui, ó. Flauzinho, velho, hein? Ha, 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 baluco! Tchau! Vai, a bucha! Vai, se der que não é a bucha! Ah, o maluco! Segura não, também! Uh! He, 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 he! Rapaz, já praticamente primeiro. Ó, vou botar primeiro agora. Pra descer. Esquentou. Com 5 mil quilos, o feio esquentou. Não dá pra ver, não, mas a caixinha aqui de banda queimada aqui no meu carro tá demais. Vai, Seba! Uh! A minha, brincadeira, não! E aí, tá vendo? Vou dar uma aventura. Primeira. Seu pavelão, mas eu estraguei. E aí, tá! Vou dar chuva de bolha. Vamos pra mais outra aventura. Me abraço, ó.